Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você vê a comunidade Foi solicitado no bairro Satélite Na rua Mercúrio com rua Lagoinha E essa galera super simpática Que me recebeu super bem Fui chamada aqui pela minha amiga Fátima Bom dia pessoal Salve de pau pra vocês Legal Tudo com sustância Sabe o que esse pessoal quer? Nem precisa, não sei porque precisa Estão querendo academia Mas são tudo aqui, olha a dona Zenate como é A missa aqui do Satélite, bem magrinha Não precisa de academia Minha senhora também que não precisa de academia Que tá esguia Né não? Olha aí Essa daqui também é da minha largura, parece que é minha prima Olha aí, legal E aqui tá a Fátima Que eu tive a oportunidade de conhecer Que eu fui conhecer lá em Tianguá Na fazenda dela fazer matéria das verduras Que saiu de lá de Tianguá pra cá E eu tive a oportunidade de conhecer toda a tua família Viu o irmão dela fazendo aí cocada de jaca E pede pepino, de cenoura No seu quintal de café Eu fiquei impressionado É um prazer te rever depois de tantos anos Pra melhorar essa região Essa galera linda e feliz Tá querendo aqui Tá solicitando Uma academia popular Nesse terreno, né? Nesse terreno aqui Que é um terreno Que é da Águas de Teresina Mas se fizesse uma parceria Poderia dar tudo certo, né? Não, Fátima? É porque a gente já tentou muito Nunca deu certo, né? Aí agora a gente tá tentando de novo Nunca, né? Talvez consegue, né? Talvez consegue Ninguém vai desistir, não Legal E a academia mais próxima que tem aqui Fica adiante, né? A senhora vai lá malhar? Quem é que vai malhar? Quem é que vai lá? Ninguém vai Fica lá embaixo Olha o jeito das pernas Se tivesse a academia aqui perto Ah, beleza Fazer aqui mesmo Era bom, né? Pra senhora também seria legal? É, ótimo Aqui pra senhora A academia seria legal mesmo? Essa reivindicação mais séria Que tem pra vocês? Com certeza Até porque hoje é uma necessidade Que todos nós precisamos Meu caso, né? Eu sofri um acidente E o doutor passou Pra mim fazer uma academia Certo? E é muito caro pra gente ir Tendo uma aqui A gente já Animizava, né? A gente já fazia as academias Eu tenho pra mim no braço Né? No sítio Eu tenho que fazer ginástica Aí precisava muito É muito bom pra gente Aqui Eu não posso ter essa aladeira Porque eu tenho no joelho Tem pra mim isso aqui, ó É tudo circulação Quer dizer Se tivesse aquela mais perto A gente devia todo dia De manhã De tarde Vai ser bem Utilizado aqui pra nós Porque nós não temos Nenhum tipo de exercício físico Aqui na nossa área E pra nós fazermos exercício Ou é na pracinha da Santa Terezinha Ou lá no Planalto Uruguai E fica bem longe pra você E fica muito distante A macharada também tá aqui E elas também merecem a academia, né? Não merece O senhor ia fazer o movimento Reduzindo as academias? Isso é o que mais nós precisamos aqui Porque todos nós já damos Com a idade meio avançada Pra gente cair caminhando daqui Até lá em cima Cular no Uruguai Então lá embaixo pra cular E não tem condição Então tendo aqui perto de nós É muito melhor Pra nós fazer um exercíciozinho Todos tem que fazer atividade física, né? Até eu mesmo Apesar de ser um pouco mais novo Do que eles Barriguinha aqui também Já tá precisando Fazer uma atividadezinha Tô me dizendo aqui Que se a academia vier É só se o pessoal Souber alguma coisa de academia Eu já fui professor de academia Já fiz o avião Eu fiz de novo, tá bom? Bora ficar todo mundo aqui Na beira da calçada Basta se fechar lá em cima Tá vendo? Eita Ah, olha lá em cima Esguia a barriga Bora só um pouquinho pra cá Faça o mexer pro lado Ó o investe espinhaço Levanta só uma perna assim Devagarzinho Só um pouquinho Só um pouquinho Um e outro Só um e outro Devagar Devagar Mão pra cima Todo mundo Agora na zumba Tá assim, ó Todo mundo dançando Na zumba Bora Se mexe Vai fácil Vamos embora Vem, vem Vem, vem Vem Eu gostei de ver lá Essa Merece a academia Não merece não Merece A turma tá disposta Aí pra academia Pois é E esse terreno aí Tão tranquilo aí Que parece assim Um pouco abandonado Mas não é Lá acontece a subestação Da Águas de Teresina E eu fui atrás Da CEMEC Da Saad Da ETUB Enfim Eu obtive respostas Negativas em várias delas Inclusive da Águas de Teresina Porque ela disse assim Ela é uma área operacional Com dois reservatórios E entra caminhão Pra manutenção Não pode ter uma academia lá Entendi Tá bom? Entendi, então é uma área separada Pra trabalho Pra trabalho Então não pode ter uma academia ali Ok, sem problema Mas eu fui atrás Eu cavei, 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 cavei Foi na CEMEC Aí eu tô esperando aqui o resultado Já o resultado Do nosso querido amigo Renato Berger O Jonathan já tá com o meu contato Pra ligar E eu vou dar uma resposta pra vocês Porque vocês merecem, tá bom? Se não for lá em outro lugar Em outro local Ali nas imediatas Eu vou atrás Deve ser em outro local Outro terreno lá próximo, né? Porque a academia mais próxima que tem lá A distância é muito grande E as pessoas não conseguem chegar lá, né? Aguarda o resultado Que o Renato Berger Vai dar a solução pra gente, tá bom? E precisou de mim Aqui do CV Comunidade De mim não Do CV Comunidade Já estou de malas prontas Pra sábado Eu ir no seu bairro Eu ir na sua casa A gente trocar alguma ideia Peço paciência Um pouquinho das matérias Que foram feitas E vou fazer agora Pra gente ir junto Tentar solucionar Esse problema E outra coisa Já o Lásio falou aqui A respeito das academias E a gente diz assim Olha, seria legal Que tivesse uma academia Lá no bairro Satélite Sabe por quê? Porque essa é uma ideia Que funcionou E funciona muito bem Demais Se você chegar nas academias Dos bairros Tem sempre alguém Utilizando os equipamentos Tem sempre alguém ali Convivendo, né? Como comunidade Em torno desses equipamentos Então é um resultado muito bom Por isso é que se pede mais É porque funciona É verdade Uma ideia que funciona E a população precisa E é interessante que você tenha E está na voz da população, né? São eles que vindicam Eles que querem Eles que precisam Pagam imposto E que é o retorno aí De acordo com a sua necessidade Tá bom? Preciso da gente Servir Comunidade Que a Recoach está aí Aponte o celular A câmera do seu celular Para ir é o 994-88-6404 Que é o meu WhatsApp particular Pode ligar para mim Qualquer hora que a gente responde E a gente vai até onde Você chamar a gente Tá bom? Você vê comunidade Tá aí, Laércio Olha, você que é amigo do Laércio Mande uma mensagem para ele também Hoje é dia do amigo Aproveite, hein? Valeu, meu irmão Um abraço Feliz dia para vocês Até mais Um abraço, Laércio Andrade Celebrando o dia do amigo Aqui no nosso Jornal do Piauí